Rede Informave De Televisão Deus abençoe o nosso apóstolo Eu, por mim, com toda essa graça, esse carisma que sempre nos recebe Deus abençoe a toda essa igreja Que faz a obra do Senhor que resende de forma fervorosa Deus seja louvado Vós querem ouvir a palavra de Deus em que amém Vós querem ouvir a palavra de Deus São Marcos 1, versículo 40 Aproximou-se dele um leproso Rogando-lhe de joelhos Se quiseres, podes me purificar Jesus, profundamente comparecido Estendeu a mão Tocou E disse, quero Fica limpo No mesmo instante Ou imediatamente Lhe desapareceu A letra E ficou limpo Fazendo-lhe então Vemente De repente a advertência Logo despediu Ele diz Olha Não digas nada a Não digas nada a Vírculo Mas vai Mostra-te ao sacerdote E oferece pela tua purificação A oferta que Moisés determinou Amém e amém Fecha a Bíblia E coloca a mão na cabeça Bonita que Deus te deu Só coloca se for bonita Se não for, não coloca Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu estou O final de uma campanha Fale comigo Eu preciso Ter uma resposta Eu costumo Tematizar a mensagem Mas para o seu Bom entendimento Eu quero falar Nesta noite O final Desta campanha Sobre Sentença Anulada Ou sentença Revogada Nós estamos aqui Diante de um texto Onde Jesus Está curando O moço Condenado pela letra Lepra No antigo testamento Era uma doença Que na maioria das vezes Era impurável Não tinha cura Por conta da medicina Muito limitada O leproso Muitas vezes Era condenado a morrer Você vai perceber Que lepra Também no antigo testamento É símbolo de pecados Símbolo de sujeira E existia um chamado Ritual Quando uma pessoa Que na verdade Não queria possuir A lepra Não queria estar doente Encontrava algumas manchas No seu corpo físico Manchas esbranquiçadas Manchas avermelhadas A pele ficava Envijecida E essa pessoa Agora Devia ter que cumprir Alguns situais Como se apresentar Ao sacerdote E o sacerdote Por sua vez Iria analisar Examinar E observar Se aquelas manchas Poderiam ser Ou não Lepra Se fosse Diagnosticado Que aquele homem Estava Com lepra Dependendo Da situação Da gravidade Do avanço Da doença O sacerdote Iria lhe dar Uma sentença De se afastar Do arraial Caso ele Entendesse Que houvesse Possibilidade De cura Mas Se a doença Já estivesse No estágio Avançado O sacerdote Sem nenhuma Compaixão Sem sentir O que aquele Próximo Diante dele Estava sentindo Sem nenhuma Empatia Ele iria Condenar Essa pessoa A sair De uma vez Por todas Do arraial Se afastar De toda A congregação Para que ela Pudesse morrer E não Contaminhar As outras Pessoas Haja visto Que a lepra Era transmissível O sacerdote Examinava A lepra Sim A lepra Tem cura Se ele Entendesse Que não havia Mais possibilidades De cura Ele batia O martelo Ele sentenciava A pessoa A se afastar E a história Bíblica Nos ensina Que existia A chamada Colônia Dos leprosos Onde pessoas Eram destinadas Para aquele lugar Simplesmente Para esperar A morte Esse moço Que está Aqui no cenário Bíblico Que nós vemos Ele se apresentou Ao sacerdote Também citado No texto Por Jesus O sacerdote Avalieu Sua situação Observou O estágio Avançado Da doença E o condenou A morte O condenou A sentença O condenou A colônia De leprosos E esse moço Agora Por sua vez Tinha o dever De absorver Aquela sentença Aceitar Ir para a colônia Para esperar A sua própria morte O que eu quero Que você entenda É que o sacerdote Não se importava Se esse homem Possuía família Se esse homem Possuía filhos Se esse homem Possuía uma vida Profissional Se esse homem Possuía um ministério Se esse homem Possuía sonhos Se esse homem Possuía expectativa De vida A palavra Do sacerdote Era o seguinte Eu não tenho Nada a ver Com o teu problema Haja visto Que a porta Do sacerdote O bisento Homem de Deus Deveria ser A última porta Que esse moço Tomado Pela doença Estava batendo Talvez Entendeu Deus através Do sacerdote Pode me curar Pode me sarar Perceba O sacerdote O sacerdote O comendo No cenário Bíblico Aqui Eu não estou falando De um sacerdote Respeitoso Cheio de Deus De um ofício Sacerdotal Digno de aceitação Como vocês tem Aqui nessa igreja No antigo Testamento E no cenário Bíblico Que nós lemos Os sacerdotes Estavam caídos Afastados Da presença De Deus Quem conhece Bíblia Sabe Que entre Malaquês E Mateus Deus fica Quatrocentos Santos Sem falar Com o seu povo E como o sacerdote Pode orientar Quem Segundo a voz De Deus Se ele não a ouve Então ele só tinha Uma coisa a fazer Diante de situação Adversa Ele falar Aquilo que ele Pensa Ele falar Aquilo que ele Entende Ele falar Aquilo que ele Acha Que vai acontecer Então Sem nenhum Compromisso Sem nenhuma Responsabilidade Era muito fácil Bater o martelo E dizer Vai pra Colônia Tua vida Não tem mais jeito Está condenado Vai morrer Sem família Sem meio social Não tem mais esperança Pra você Palavra contrária De um moço Sacerdote Caído Derrotado Olhe pro seu irmão Pra me ajudar A fazer Entender E diga pra ele Saia de perto De pessoas Que se conformam A uma derrota Olha pro seu irmão E diga a ele Cerca a sua vida De pessoas vencedoras Que já venceram Em algum segmento Da sua história Quem está entendendo A revelação Da palavra A palavra De um derrotado Está sentenciando Esse moço A morrer A palavra De um sacerdote Deseado Está colocando Esse moço Em situação Desesperançosa Desesperançosa Escute uma coisa Se você anda Com derrotado E ouve derrotado Você também Vai entrar em declínio E vai alcançar A derrota Eu vou trazer clareza Pra você Que também Da glória a Deus Se você convive Com gente Desviada Que não quer nada Com Deus Você pode acabar Desviando também Se você anda Com gente fria Você pode acabar Mas friando também Se você anda Com gente Descompromissada O descompromisso Pode chegar Na sua vida também Quer vencer na vida Ande perto De homens De Deus E você vai Te tornar Um de Deus Ande perto De mulheres De Deus E você vai Se tornar Uma também Se você já Está entendendo O que Deus Está falando Levante a sua mão Aí Para não arranjar Na cara Do diabo O sacerdote Diz Vai para não O homem O intelecto Desse moço Coleta Absorna A informação O homem De Deus Está dizendo Que não tem Mais jeito Para a minha vida Diz Que não pode Fazer nada Que não tem Mais jeito Para a minha situação Ele vai Para a colônia Ele tinha O dever De obedecer Ao sacerdote Mas eu começo Já a enxergar No texto Que quando Jesus Se encontra Com este moço Ele não Está na colônia Ele não Está no lugar De ser Pença Jesus O encontra No caminho Ele foi Condenado A morrer Ele foi Condenado A desgraça Ele foi Condenado A falência Mas quando Ele entra Na colônia Diga prostos E ele percebe Que todos Os trabalhos Têm um quadro Desgraçado E vão morrer Ele decide Não permanecer Não permanecer Na colônia Ele diz Eu não vou Ficar aqui Eu não vou Morrer aqui Alguém Eu não vou Morrer Ele disse Mas o sacerdote Falou Que a tua vida Não tinha mais jeito Quem tem boca Fala O que quer Falar Não vai acontecer Da forma Que disseram Vai acontecer Da forma De Deus De Deus De Deus De Deus Amor De Deus Amor De Deus Levante a tua mão Que eu já libero A primeira profecia Desta noite Se eu não ia mandar a terceira Andai segura Glória a Deus Na garganta Tem gente Que entrou aqui Diante de palavras Contrárias De maldições Que lançaram Onde a tua vida De pessoas Descompromissadas Com Deus Me querem ver A tua desgraça Mas eu vim Como profeta Nesta noite Para dizer Não vai acontecer Da forma Que falaram Deus tem projeto Para a sua vida Deus tem um negócio Com você Eu não vou ficar Eu não sei Aposto Se ele saltou O muro Eu não sei Se esquecer O portão aberto Ele escapou Só que ele tem Com ele Na cimeta E aonde ele passa Ele precisa Balançar a cimeta A cimeta Faz barulho E ele precisa Gritação É proço Só em mundo Mas no caminho Da sua história O barulho Na cimeta É surpreendido Pelo barulho De uma grande Multidão Que se aproxima Que se aproxima É bom pregar Para a gente Que entende Lívia Aqui na glória Antes de Rescrever Essa multidão Que se aproxima Não é multidão Que fica quieta Vendo o defunto É multidão Que dá glória É Deus E faz barulho É inconformado E ele toma Decisões Que vão dizer O que vai acontecer No seu futuro Primeiro Ele toma a decisão De não permanecer No lugar de condenação As decisões Dizem o que vai acontecer No dia de amanhã Quando ele observa Jesus De glória Se entende A porta Do milagre Está diante dele Ele vai Até Jesus Perceba o texto Não é Jesus Que vai ao seu encontro Ele vai Até o encontro De Jesus Ele precisa De um milagre Ele precisa De uma providência Ele não fica Dormindo Até meio dia Esperando a porta Se abrir Ele vai Ao encontro Na providência Ele não fica Esperando mais Entrar na casa dele Ele vai Ao encontro De Jesus Vai Amar Ai meu Deus Ele vai Ao encontro No meio Da multidão Quando ele Chega Até Jesus Olha o que a Bíblia Diz Ele vai Se prostrar Ele vai Se ajoelhar Judeu Não se Prosta Diante De ninguém A não ser De Deus Ele está Sabendo Que aquele Amido É o Rabi Um simples Mestre Que apareceu Ele se Curva Diante De Jesus Dizendo Tu é Que pode Compar A minha Estória Quando você Se abaixa Ou se curva Diante De alguém Você diz Com essa Atitude Eu sou Pequeno E o Senhor É grande Eu preciso E o Senhor Tenho Que eu Preciso Quando você Se curva Você está Dizendo Eu estou Iluminando Diante Daquele Que era Saltado Quer receber Milagre Quer ver Deus abrir Uma porta Para a sua vida Por esses dias Baixa Tua bola Você está Pensando Que você pode Na força Do teu braço Na força Do teu profissionalismo Já está De nariz De pé O salvo Está alto Jesus não Abre porta Para esse tipo De gente Que teu negócio Acontecer Se humilha Se humilha Mostra Para ele Que você Necessita Jesus Está observando Esse moço Já veio até mim Se não for Vou ver agora O que ele Quer dizer Jesus está Esperando Na primeira fala Jesus conhece A situação Da sua Ciência Olha o que O texto Vai dizer Eu sei Que estou Percando Para uma igreja Inteligente Que vai entender Sem retórica O intelecto Daquele homem Tem a última Palavra De um Pseudo Homem De Deus Eu não posso Fazer nada Por você Para a tua vida Para a tua vida Não tem mais jeito Quando ele se curva Diante de Jesus Ele diz Um sacerdote Me condenou Um tempo atrás Disse que para a minha vida Não tinha mais jeito Eu bati na porta dele Ele disse Eu não posso Mestre Mas eu sei Que tu Podes Ele não pode Mas tu Podes O homem não pode Mas tu Podes Eu vou profetizar Para quem quer Perceber Jesus Ainda Pode Jesus Ainda Pode Vai calma O meu Pelo Vai calma Eu já estou Sentindo a graça Que vai crescer A vida Vai na bolinha Com o meu Deu Jesus Ainda Pode Jesus Ainda Pode Jesus Ainda Pode Jesus Ainda Pode O homem não pode Eu não tenho nada O destino O matão Tem que eu vestir É na minha boca O médico Disse que não pode Mas Jesus Ainda Pode O advogado Disse que não pode Mas Jesus Ainda Pode O macubeiro Disse que não pode Mas Jesus Ainda Pode O capeta Disse que não pode Mas Jesus Ainda Pode Vai calma Mas Jesus Ainda Só se você Pega Ele pode Ainda A boca Para Ainda 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 Eu estou Profetizando Eu estou profetizando Para pessoas Nessa noite Você já viu Não O homem Mas o Deus Que eu estou Precando Ainda Pode Você já Ouviu O diagnóstico Que adorou Suas esperanças Mas eu vim Falar Para você Que Jesus Ainda Pode Jesus Ainda Pode Tu podes Se tu quiseres Jesus Quando olha Para essas atitudes Jesus Sabe Quem está Diante dele É o moço Condenado Pela religião É o moço Que tem a vida Excluída Do bem social É o moço Que está Sem família Que está Sem saúde Que perdeu As expectativas Por causa De uma palavra Contrária De um Descompromissado E ele está Dizendo Se tu quiseres De glória Só se você Entender A resposta De Jesus É a seguinte Eu Já quero Te Não importa Se o sacerdote Não quer Jesus Está dizendo Eu Quero A cara Amado Teu Vizinho Eu estou Sentindo A missão Na minha Cara Deixante Tem uma Resposta De Deus Para alguém Que entrou Por essas Portas Balança Onde Ele Com autoridade Diga Eu Não importa Se o nome Não quer Jesus Ainda Quer Ele vai Dar Só se Desceu Não importa Quem não Queira Jesus Ainda Quer Tem invejoso Que não quer Mas eu estou Na Bíblia Jesus está Dizendo Eu Quero Tem gente Que percebe A tua vida Que não quer Mas Jesus Está dizendo Eu estou Na palavra Da glória Se entender Eu Quero Levante A mão Que ele Bebe O profeta E você Vai Jardim Naquela Diáloga Se Ele Quer Agir Por ele Quem Repetirá Quando Jesus Diz Eu Quero A esperança Volta Para ele Quero Mesmo Jesus Quero Ela Quero Quero E vou Te provar Que eu Quero Como o senhor Vai provar Olha a atitude De Jesus Em resposta Das atitudes Do homem Jesus Eu Quero Tanto Quero Que Vou Colocar A minha Mão Colocar A mão Em E Tracer Problema Para si Tem Gente Que Diz Que Quer Te Ajudar Mas Não Quer Colocar A mão Nesse Problema Não Tem Gente Que Diz Que Vai Fazer Alguma Coisa Por Você Sabe Lá Quando Mas Jesus Está Dizendo Eu Quero E Vou Colocar Na Mão De Homem Que Quero Agir Onde O Homem Não Pode Mais Agir Levanta Essa Cora Mãe Porque Não Tem Estar Vivo Sobre A Tua Vida Posso Profetizar Para quem Quer Receber Se Eu Sou Profeta Da Palavra Por Isso Senhor Jesus Vai Colocar Mão Na Na Causa Que Está Te Perturbando Colocar Mão Vou Colocar Mão No Teu Problema Vou Colocar Mão No Que Te Condena Araito Macho Fui Vem Crei Que A Mão Dele Já Está Aqui Nessa Norte Vem Crei Que A Mão Dele Já Está Aqui Nessa Norte Colocou A Mão Sentindo Mão Dece Colocou A Mão E Tocou Um Põe Ó Amigo Olha Olha Cois Sonhos Tocou Tocou Quando Tocou Olha o que Está Na Bíblia Imediatamente Daqui a pouco Eu falo Imediatamente A Lepra Desaparece A Lepra Desaparece Ele Está Ali Perfeita Podia Estar Esperando Um Banho Já Luta Jesus Pegou Um Ferradu No Pescoço Alguma Coisa Acontecer Jesus Mandar Ele As Trinta Maria Em Nada Diz Mas Jesus Só Deu Um Toque Na Hora Jesus Levanta Já Aconteceu Já Um Toque Foi Só Um Toque Minha Pela Já Estava Uma Joga Criança Com Um Toque É O Toque Dura Jesus O Toque Restaura Jesus Restaura O Toque Fazer Lutar Para Minha Família Jesus Mais O Toque Quebra A Cerveza Quebra Sabe Mais Um Toque Gabriel Você Você O Senhor está tocando nos teus sentimentos nesta noite. O Senhor está tocando na tua casa nesta noite. Receba o toque. O toque. O toque. Se eu profetizar para alguém aqui, alguém recebe? Então, tem muita força, segura a mão no terceiro lugar. Vou falar para uma pessoa aqui nesta noite. Se mais alguém receber, pega para você. Tem gente aqui que já fez um diário nosso com o médico. O médico falou algo para você que arrancou suas esperanças. Você vai voltar ao hospital. Vai fazer novos exames. O médico vai dizer o que aconteceu com você. Você vai dizer, doutor, foi um toque. Se eu tô aqui. Se eu tô aqui. Se eu tô aqui. O que é isso? 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 de mão vazia, você vai lá sim, você vai lá, que é o negócio de comandador, de blada se entender, tá bom? Vou falar uma vez só, mas não vai de mão vazia não, leva uma oferta para abençoar a vida dele. Vamos lá no quarto, quem quis prejudicar, quem quis acabar com a tua vida, quem quis intervir os teus sonhos, não vai receber vingança da tua parte porque você teve encontro com Jesus, ele vai ser abençoado através das tuas mãos. Você vai ser um canal pra vida dele. Ele pode adorar. Glória. 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 Vou levar a oferta. Vou fazer a pedida que Jesus mandou. no início da tua vida, na tua história, as pessoas olham pra você e é muito fácil te condenar. É leproso, tá sujo, situação complicada, não tem mais jeito. Já viveu situações adversas, já viveu divórcio, já foi traído, já foi traída, já falei uma vez, já falei sempre. É muito fácil, ó, bater martelo pra você, só que ele se esquece que o tempo passa. e no caminho da vida, você tem um encontro com aquele que quebra a sentença. A história muda Chá e compra É viciado, não vai chegar a lugar nenhum No caminho da vida A sentença é quebrada por Jesus Levante a sua mão lá no terceiro lugar, por favor Se você puder soltar uma adoração A maior da tua alma nessa luz Faça isso porque o Espírito me encerra Enquanto o meu povo me adora Eu quero ser dessas É paixão, caralha A minha mão do meu filho Não tirava o que se levantou 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 Põe chame, chame Hey, come on Meu Deus Sentença quebrada Sentença revogada Vai acontecer na sua vida Do jeito que Jesus planejou Todo início é muito difícil Não queremos viver em situações Que nos surpreendem Dificilmente eu falo o que eu vou falar aqui Eu nasci lá numa favela do Rio de Janeiro Meu pai era traficante de drogas Tinha pira de cocaína na minha casa para vender Maconha, drogas E o pai ao mesmo tempo que era policial era bandido Aí assassinaram meu pai E alguém dizia assim Esse filho aí vai seguir pelo mesmo caminho Às vezes eu chegava perto de uma rodinha de amigos Aí alguém das crianças dizia Sai de perto dele Você é fruto de gente perigosa Isso não presta não É má companhia Sabe que as pessoas que você chega perto Elas viram o rosto para você E ignoram você Como se você não estivesse ali Mas eles se esquecem Que o tempo passa E aí nós temos um encontro com Jesus Que revolta a certeza Olhando que tinha um camarada lá Sempre humilhado Crente Sempre me espetava Isso aí não vai dar em nada Aí o tempo passou Aí o tempo passou Aí o tempo atrás Agora posso? Eu voltei lá no mesmo lugar Sabe o que eu encontrei? O mesmo No mesmo lugar Fazendo a mesma coisa Ele não saiu do lugar Quem perdeu nada Quem fala mal de você Quem persegue você Está perdendo o tempo de tocar a vida dele para frente E quando eles falam Você produz o seu sucesso Agora eles te perseguem Você trabalha Boa Eu chegava O meu camarada fazia assim Agora quando eu cheguei Ele fez assim Olha como é que a salvação muda Vai dar glória Deus que você entendeu O que você vai fazer na tua vida Oi O senhor é por aqui Mas que surpresa agradável Não é todo dia, né? Meu amigo Meu amigo Meu amigo Aleluia Ah 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 Alteado Sabia que eu estava querendo falar contigo mesmo? Ele tinha uma dúvida Você tem uma dúvida Eu estava assistindo televisão Estava vendo uma entrevista lá Em rede nacional Era você mesmo? Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Eu entrei na internet Eu vi uma fotografia Tinha uma multidão tão grande Que não dava para ver o último Lá no canal Não estava pregando Era você mesmo? Meu amigo Meu amigo Não percebeu os detalhes? É rei um beijo 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 Obrigado.